Salve, salve galera, aqui é o Raul, bem-vindos a mais um vídeo da série TopCraft, a série mais top do YouTube E se você também é um Topperson da balada, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, hoje finalmente a gente vai mudar pra Vila Irmandade, cara O pessoal chamou a gente pra lá, vamos procurar um lugarzinho pra morar lá e ficar lá pro lado da galera lá Porque quem não sabe, o pessoal da Irmandade é a galera do Stonks, mano Tem esses dois nomes aí, né? Stonks é como tem o Florevinho, sem Florevinho é Irmandade Basicamente isso galera, então a gente vai lá, vai ver a paleta de cor que eles estão usando, o estilo de construção E vamos fazer nossa casinha lá e sair desse buraco aí, né? Mas a gente tá num buraco, cara Beleza E é isso galera, vamos lá, mas ó, pra oficializar isso, eu vou levar um presente pro nosso querido amigo Apu Que é mais ou menos, não é, não é, mas é, certo? Ele é como se fosse o paizão da galera, apesar de eu ser mais velho que ele, mas não conto pra ninguém não, hein? Ele é o líder da parada Então, a gente vai lá, certo? Eu vou levar essa cabeça aqui como um presente pra ele, né? Por ter convidado a gente pra morar na Vila Irmandade, certo mano? E aí, meu querido Apupu E aí, Nerd House, como é que você tá, mano? Bom? Caraca, e essa manopla aí, velho? Tá sem as joias, né? Pô, tem uma parada mais rara que essa manopla, House, olha só Nossa, a cabeça do Cotox Que da hora Isso aqui eu quero ver alguém catar depois, velho, porque agora tá fácil House, e aí mano, você tá perdido? Será que você fundou aqui a Vila Irmandade e tal? Eu queria morar aqui com vocês aqui, mano Tem vaguinha pra mim? Mano, exatamente isso, só falta você, House Por que você demorou tanto, mano? Ah, cara, é que eu fui fazer uma loja de lunetas Caraca, loja de lunetas? É, lá no esporte, tem uma lojinha de lunetas lá pra galera Ah, caraca, já tem uma loja de lunetas, o cara tá muito avançado House, aqui o pessoal, ó, se liga, a gente dominou essa ilha gigante É a ilha da Irmandade, a gente vai fundar como se fosse um reino, entendeu? Um mini reino, na real, né? É uma ilha Da hora, cara, muito legal O que que acontece, ó, já tem gente construindo casa, inclusive Fui o fundador da primeira casa, o que que você achou da minha casa? Aê, abró, 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 abró Abró, abró Ó, o Daleti também já tá erguendo a fundação da dele aqui O pessoal já tá trabalhando, House, inclusive, ó Você tem terreno aí pra selecionar onde você quer fazer a sua, mano Tem ainda? Aonde que tem? Aonde que tem um terreno aqui pra mim ver? Onde que eu vou ficar? O que que acontece, House? Você pode ver que a galera já pegou todas as extremidades, né? Mas ainda dá pra você catar um lugar aqui, véi, ó Aqui em cima dá pra você fazer alguma coisa, se quiser Dá pra fazer pro subsolo também Ah, tem esse cantinho aqui Acho que esse cantinho aqui a gente vai fazer uma sala de baú comunitária Na verdade, a gente vai fazer uma entrada pra uma sala de baús É, tem o lado de cá, ó, aqui embaixo também É, a gente tá tentando fazer as coisas pequenas, né? A minha abóbora é um pouquinho grande, mas ainda assim não é tanto, não Acho que é mais ou menos do tamanho padrão que o pessoal tá fazendo Beleza, eu vou procurar Acho que eu vou fazer ali no cantinho ali Ver se o Pedrux vai usar todo aquele terreno Aí eu faço ali no cantinho ali, ó, na ilha ali Ah, boa Cara, se eu não me engano o Pedrux vai fazer uma casa na árvore, véi Então vai dar espaço tranquilo pra você, véi Ixi, de boa, de boa Beleza Ó, então, pra selar a minha vinda pra cá, né? O convite que eu aceito com... Lógico, não tem nem como Eu vou lhe dar um presente pra você que é o fundador da vila, ó Olô Caraca, esse aqui eu não tenho ainda Ó, vem cá, vem cá, vem cá Eu sei que você é colecionador master desde Stonks Vem pra cá, pega ela aí, pega ela aí Eu vou deixar você colocar no meu mural, vem Bota aí Olha aí, ó Vou colocar aqui, ó Ai Que da hora Quando eu arrumar outras, eu trago pra você pra ajudar a completar a coleção Show, mano Show demais, Raul Inclusive, ó, sou facilmente comprável pra essas cabeças Ainda mais se eu não tiver, viu? Aê, eu sei, você é colecionador, você é dos meus Eu vou procurar toda a cabeça que eu achar, eu trago pra você, viu, apô? Demorou, Raul, tudo junto, mano Valeu, cara Vou buscar minhas coisas lá e começar a construir Boa Aí, galera Eu falei que tinha sido convite, mas na verdade eu que me convidei, galera Eu tô desde do UFC pra morar com a galera aqui E tô enrolando Morei com os caras da Stone Gang Fiquei enrolando E os caras me cobraram Raul, quando é que você vai morar com nós, véi? Pelo amor Tá aí, estrelinha? Não, galera É porque, sei lá, eu sou meio... É... Lone Wolf, tá ligado? Eu gosto meio de ficar sozinho e tal E... Na verdade, não fui eu que morei com os caras da Stone Gang no UFC Foi eles que moraram comigo, né? Então, vamos lá, galera Vamos lá buscar nossas coisas, trazer pra cá E desenvolver um projetinho pra gente colocar ele ali, cara Bom, não sei Vou lá pegar as coisas, vou trazer pra cá E... Enquanto isso, eu vou resolvendo o que a gente faz Beleza? Vambora Aí, galera, cheguei aqui Vamos pegar aqui um pouco de terracota amarela Eu queria fazer com esse bloco branquinho ali, ó Ele é meio rosinha esse bloco aqui, né? Mas ele tá bem branquinho, ó Não, tá rosa ainda Eu fazer com ele Na verdade, eu até quero fazer construção com ele, tá ligado? Só que eu não vou levar ele agora não Porque tá todo mundo fazendo casa lá com o tom laranja, né, mano? Pra ficar no tom da vila Ter algum destaque laranja Eu vou fazer as paredes da nossa casa laranja, mano A fileira aqui, cortar ela inteirinha Nossa, que saudade do Ori Excavation Ai Vou levar, acho que uns... Três packs, galera Três ou quatro packs Então até gastar todas as... A picareta É gastar essas duas picaretas aqui Vamos levar também um pouquinho de marrom Pra gente usar no nosso telhado, cara Dá uma misturada com a madeira E a outra coisa que a gente vai levar É um pouco dessa... Eu vou levar um pouco dessa areia aqui também Pra gente fazer esses blocos aqui, ó Tá ligado? Caraca, que bloco maneiro, velho Olha que bloco louco Que pedra da hora esse daqui É o... É o... Deep Slate Caraca, que maneiro Eu tô vendo aqui, galera Os blocos novos Olha esse aqui, cara Esse tiles Olha, olha que bloco bonito Um tijolinho muito bonito, cara Nossa Acho que eu vou fazer a base Com esse tijolinho aí, cara Fazer a base com esse tijolinho aí Vou fazer a base com esse tijolinho aqui Ah, não fica muito diferente não, ó Dá pra misturar Nesse aqui Isso aqui é tudo que a gente vai usar Na construção desse lado aqui, tá ligado? Esse aqui também Tem que jogar tudo pra lá GG Esses são os blocos que a gente quer Então é isso, galera Partiu construir a nossa casa Na Vila Irmandade Bom, galera Na Vila da Irmandade Mas antes Deixa aquele gostei E se inscreve no canal Galera, 60% das pessoas que assistem esse canal Não são inscritos Se inscreve aí E ajuda o Nerd House a chegar em meio milhão de inscritos Certo, galera? Então prepare-se para ver como ficou A construção da Ilha Irmandade É, esse aqui não foi o melhor ângulo não, né? Você é meio burro, né? Deixa eu vir pra cá pra mostrar o melhor ângulo Agora sim Aê, galera Olha aí que maravilha Olha aí como é que ficou Vocês curtiram? Ficou bom? A Ilha Irmandade O Apu foi o primeiro a fazer a construção, né? Aqui Então ele falou Determinou que a paleta de cores seria laranja, galera E a gente podia mesclar os blocos de laranja e tal Aí a gente podia misturar nessa paleta, certo? Ou seja, laranja, marrom e cinza, preto, né? E foi isso que a gente fez, certo? Aí a casinha nossa Bonitenha Na Vila da Irmandade, certo? Ali tá a Vila do Danrique Aqui tá a Vila da Ayu Aqui também tem o Orion Forevichu tá lá pra trás Foca Joga também tá com a gente, certo? Então tem muita coisa E aqui tá a Vila da Irmandade Que eu só mostrei de relance Não vou mostrar mais Porque eu não sei Que onda que vai sair esses vídeos da galera aí Não sei se vai sair depois ou antes do meu Beleza? E aqui por que eu fiz assim, galera? A casa tá lá em cima Tem dois andares E esse andar aqui é assim Porque aqui a gente vai fazer uma ponte Daqui pra lá a gente vai fazer uma ponte Então eu vou fazer a farmzinha de abelha também Já no próximo episódio, talvez, tá ligado? Ou a ponte ou a farm de abelha Mas é isso, galera Minecraft começou no canal Vonilão Com a série Top Craft A série mais top do YouTube Certo? E se você é um topzera Já deixa o seu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Tchau, tchau Valeu